E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui vou estar mostrando a central multimídia com touch invertido Você clica de um lado, ele reconhece o outro Tá vendo? Ela está espelhada Então você vem aqui, você está carregando ali o aplicativo Do lado errado Então vamos mostrar aqui Isso aí é porque... Eu vou deslizar para a esquerda, ele vai para a direita Então você clica no menu Para mim na calculadora eu tenho que clicar aqui em Bluetooth Tá vendo? Ele está espelhado e invertido E os botões aqui embaixo também não detectam O que você tem que fazer? Isso aqui é só configurar, calibrar o touch Você pode colocar um mouse na porta USB E fazer normalmente, que é o recomendado, é o mais fácil Mas eu vou mostrar que você não tem um mouse USB Você tem que calibrar manual Então você tem que ver assim Eu quero entrar em configurações, você vai clicar aqui Em navegador Você viu que ele deu o íconezinho que você clicou lá Tá vendo que eu cliquei rápido Fica olhando, ele vai reconhecer o lá Beleza? Você entrou em configurações Você vai vir até essa tela aqui Aí você desce Até a última opção aqui Se você já está com Android 9 Android 10, que é esse caso Ele vai ter esse ícone aqui Chamado carro Ou às vezes ele tem sistema e depois carro Você entra em carro Entrou aqui, como deslizar para baixo e para cima é o certo? Você pode vir aqui na lista e está tudo certinho Aí você entra em configurações fábrica Configurações fábrica, a senha dele correta é 13248756 Mas como está invertido Você tem que sempre fazer invertido Então você tem que imaginar que está espelhado Vai colocar 1 Opa, vamos clicar aqui É um pouco difícil Clicou em configurações Você vai clicar 1 3 2 O 2 é bem no meio, então é fácil 1, 3, 2, 4 4, 8 Ó, quase vindo 7 7 5 6 Beleza? Está aí olhando pela espelhamento Não vai olhando pelo número ali Senão você se confunde Aí o OK está aqui Você tem que clicar aqui Que é no ladinho ali Aí você vai descer essa tela aqui Até onde diz calibração de toque Beleza? Vai clicar em calibrar o toque E agora ele vai dizer assim Para você clicar na bolinha Nessa bolinha aqui Você vai ter que clicar bem no meio dela Se você não tem a caneta toque Eu recomendo você usar a caneta toque Mas se você não tem Vamos colocar o dedo Dá um clique bem no meio aqui Clicou uma vez Ele mudou de posição Ele foi lá para cima Beleza? Vou fazer de longe aqui Para você ver ele mudando de posição Clica no meinho de novo Mudou Veio lá para baixo Aqui é o último clique Aí você dá um clique também no meinho Beleza? Finalizou A questão agora do espelhamento De toque Ele já resolveu Mas você precisa configurar Esses botões aqui Então você vai calibrar Aqui embaixo da calibração de toque Ele tem aqui Definir botões toque Você vai clicar nesse aqui E agora você vai calibrar Esses botões aqui O primeiro aqui em cima Que é o fonte de alimentação Você vai clicar nele Isso daqui seria o desligar Qual que é o fonte de alimentação? Você dá um clique aqui nesse power Na hora que você clicou aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Ele já marcou ali atrás da bolinha E está em azul Vamos para o próximo Esse já foi Então vamos agora para o da casinha aqui O da casinha é página inicial Você vai clicar página inicial E vai clicar aqui em cima Vou tentar fazer assim para você visualizar Marcando em azul lá Cliquei Marco o azul Beleza? Voltar é o retorno Retorno está aqui Retorno Clicar no retorno E vou clicar aqui Cliquei Salvou Beleza? Volume mais Volume menos Volume mais Cliquei Volume menos Cliquei Salvou? Salvou Clicar em salvar Está vendo que você viu que o touch já estava certo Se não ia sofrer ali Beleza? Finalizou isso Agora está certo Voltar ao menu Cliquei aqui Home E o touch já está certo O lado que eu deslizo Quero abrir calculadora Abriu Quero voltar para a página inicial Voltou Beleza? É isso aí Outro detalhe importante Essa central tem o voltar aqui Então essa bolinha aqui Só incomoda Esse daqui é o do touch Eu vou dar uma dica também Você vai clicar aqui nessa opção Vem em assistente touch E aqui ó O botão de exibição Você tira ele Desmarca Tá? Manda essa bolinha Plantar coquinho Feito isso A sua tela inteira Fica certinha Beleza pessoal? Se você gostou das dicas Se inscreve no canal Deixa seu like aí E Até mais